Eu estou vendo aqui por essas cartas que o Enem vai cobrar dos candidatos um problema social do país. Fala, povo lindo! Bem-vindos à primeira aula de redação do Se Liga Nessa História no YouTube. Essa aula vai ser comigo? Claro que não! Porque no Se Liga Nessa História a gente respeita muito cada área do conhecimento. Eu estudei História na USP, então nada mais justo do que chamar um especialista, uma pessoa especializada em letras para poder ensinar a redação para você. Por coincidência, essa pessoa estudou também na USP. Então vamos chamar aqui a Isabela, a futura professora de redação de vocês. E aí, Isabela, como é que você está? Tudo bem e você? Que da hora que você vai dar aula aqui com a gente, eu estou super feliz com isso. Vocês vão ficar felizes também em 3, 2, 1. Aproveitem essa belíssima aula. Um beijo. Olá, galera! Tudo bem? Sou a professora Isabela, de redação, e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que muita gente me faz. Sou péssimo em redação. E agora? Na verdade é o seguinte, quando o assunto é aprender alguma coisa, ter acesso a um conhecimento novo, ninguém é péssimo em absolutamente nada. Então não, você não é péssimo em redação. Basta que você exercite a prática da escrita. Basta que você consiga treinar com mais frequência a prática da redação. Nesse sentido, é claro, estar antenado ao que está acontecendo no mundo é sim muito importante, mas precisamos também entender algumas regrinhas de coesão, de coerência, de gramática. Tudo isso vai sim nos ajudar a escrever cada vez melhor. Isso é muito claro, porque não existe fórmula mágica, não existe nenhum segredo pronto, eu não tenho como mentir para vocês. É só o treino e os estudos que vão garantir que você tire uma nota muito boa em redação. Além disso, uma outra verdade que você já deve ter ouvido por aí é a seguinte. Escreve bem quem lê muito, e sim, com certeza. E por quê? Quando eu leio, eu adquiro repertório, eu adquiro conhecimento. Nesse sentido, fica muito tranquilo fazer uma redação, mas não é só isso. As normas gramaticais e as regrinhas que existem ali quanto à coesão, coerência, a estrutura do texto no geral, você vai adquirindo também com leituras variadas. Então, não importa, mesmo que você não curta muito ler, você pode começar ali por baixo, pelo mais básico. Ler um quadrinho, ler um blog mais simples na internet, você pode até ler livros de autoajuda, de ficção, bula de remédio, o que você quiser. É importante que você comece essa prática para que depois, aos poucos, você vá se interessando mais por variados gêneros. Com certeza, isso vai te ajudar demais a estruturar um bom texto. Posso também te dar uma outra dica. Se você acha que tem muita dificuldade com a escrita, você pode começar treinando redação aos poucos. Comece treinando cada parágrafo, a estrutura de cada parágrafo. Então, você pode pensar em fazer, em primeiro lugar, uma introdução. Treine bastante a estrutura desse parágrafo para que depois você consiga compreender como funcionam todos os outros. Assim, vai ficar muito mais tranquilo você perceber como vai funcionar o texto por inteiro no final dos seus estudos. Também posso dizer que a leitura atenta dos textos motivadores presentes na proposta de redação é imprescindível. A banca examinadora não colocou aqueles textos lá à toa. Eles estão ali para te ajudar a você estabelecer o seu raciocínio e o seu ponto de vista sobre o tema. Então, por favor, nada de pular essa leitura. Leia todos os textos com muita atenção para que depois você parta para o seu texto. Outra dica de ouro para você que ainda acha que é péssimo em redação é a seguinte. Faça um planejamento de texto mesmo antes de você começar o seu rascunho. Isso vai te ajudar muito na organização mais básica das suas ideias. E assim, com certeza, você não vai ter tanta dificuldade na hora de escrever a sua redação ali no rascunho ou mesmo na folha definitiva. Mas é claro, para planejar o meu texto eu também não tenho uma regra. Você pode fazer como você achar melhor. Mapas mentais, esquemas lógicos, flechinhas, uma lista com tópicos, o que você quiser. O que importa é que você se adeque àquele estilo de planejamento. Eu não tenho regras e nem fórmulas mágicas nem para esse momento. Mas vou dar uma dica aqui para você. No vestibular, talvez você não tenha assim tanto tempo e nem tanto espaço para fazer um planejamento gigantesco. Então, coloca ali no cantinho da folha algumas palavras-chave que possam te ajudar na hora de você elaborar o seu rascunho. E sobre esse tal de rascunho, eu vou te dar uma bronca aqui. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você pulou essa etapa e foi direto para a folha definitiva. Fala a verdade para mim. E isso você não vai fazer mais, porque é através do rascunho que o seu texto vai ficar realmente bom. Porque é nele que eu vou consertar todos os erros que eu for cometendo de gramática, de conteúdo. Então, é só por meio de um rascunho bem feito que a minha redação vai conseguir aí uma boa nota. Falando nesses erros que a gente consegue consertar no rascunho, eu vou tratar aqui de alguns que são bem comuns e que, é claro, precisam ser evitados. Vamos a alguns deles. É muito, mas muito importante que você não utilize uma linguagem coloquial no seu texto. Assim, por favor, evite gírias, evite coloquialismos no geral, evite também imprecisões ou marcas de oralidade. Você deve sempre optar por uma linguagem que esteja de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, combinado? Mas isso não quer dizer que você deva usar uma linguagem rebuscada, super complicada, dessas que ninguém mais usa. Tudo bem, a linguagem pode ser culta, formal, porém simples, direta, objetiva. Quanto à formulação das suas frases, eu sugiro que você evite elaborar frases muito longas a princípio. Tente fazer períodos mais curtos, porque é mais difícil errar quando a gente opta por esse caminho. Assim, você vai perceber que tudo isso é parte de um processo. Com o tempo, as suas frases vão ficar até mais longas e muito bem articuladas. Isso é o treino que vai te garantir. Outro erro comum que você precisa evitar é o seguinte, muitas vezes o vestibular nos cobra a elaboração de um gênero específico e a gente ali na hora do nervosismo acaba produzindo outro. Então vamos lá, o Enem, por exemplo, cobra a elaboração de uma dissertação argumentativa. Vamos supor que na hora do nervoso você tenha produzido uma narrativa, uma crônica. Poxa, aí você fugiu daquele gênero, daquele tipo textual que foi solicitado e a sua nota infelizmente vai ser zero. Mas isso é muito fácil. Uma leitura atenta da proposta vai garantir que você mantenha o seu texto no gênero adequado e que tudo fique muito bem na sua redação. Sem neuras, fechou? Olha, ficar desesperado tentando adivinhar a todo custo qual vai ser o tema da redação de um vestibular não é uma boa. Você precisa, na verdade, estar muito atento aos elementos estruturais de um texto. Como eu faço uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão? Como funcionam essas regras gramaticais? E isso você precisa estudar bastante, porque vai que você não adivinha o tema? Vai que o vestibular te cobra algo que você jamais imaginou? Poxa, você vai travar na hora da prova, vai ficar chateado. Então faça isso, estude bastante estrutura e linguagem. Mas Isabela, e o conteúdo? O conteúdo não é importante? Sim, o conteúdo é muito importante. E para isso, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir novamente a prática da leitura e também vou sugerir que você assista a filmes, a séries, que você ouça aí alguns podcasts, que você ouça mesmo as suas músicas favoritas. Todas essas são maneiras de você aí adquirir conhecimento. Além disso, você também pode estudar por alguns eixos temáticos. Então entender o que é uma democracia, como funciona uma sociedade democrática, o direito à liberdade de expressão, a prática da cidadania, enfim, são aspectos muito importantes e que com certeza vão te ajudar, seja lá o tema que for. Então fica essa dica, estude estrutura, estude linguagem e dê uma boa olhada nesses eixos temáticos. Eu estou vendo aqui por essas cartas que o Enem vai cobrar dos candidatos um problema social do país. Enem, mas agora o tema, o tema não tem como saber. E por que não tem como saber? Porque não dá para adivinhar tema. A banca tem liberdade para trocar o tema, enfim, não tem como a gente saber isso com antecedência. O que a gente pode saber é que me atualizando, né, por meio das notícias que são veiculadas todos os dias e também manjando bastante de história, de filosofia e de sociologia, eu terei condições de produzir um texto excelente. Falando em tema, é importante que você não fuja do tema no dia da sua redação do vestibular. Por favor, porque se você fugir do tema, você vai tirar zero. E não é isso que a gente quer de jeito nenhum. Então a dica que eu vou dar para você é a seguinte, leia a coletânea com atenção, vá marcando os pontos mais importantes dos textos motivadores. Marque também as palavras-chave do comando da proposta. Elas vão te ajudar a manter a objetividade no seu texto. Você pode, inclusive, utilizá-las algumas vezes ao longo da sua redação, porque isso vai ajudar a marcar para o leitor, para o corretor da sua redação, que você não está fugindo do tema. Mas é claro, evite as repetições que sejam desnecessárias, tanto das ideias como das palavras, combinado? Além disso, é muito importante que, aliado ao seu treino de redação, você também exercite os conteúdos de várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se você tiver um amplo repertório de história, você vai conseguir colocar várias ideias interessantes na sua redação, valeu? A outra dica é a seguinte, faça um plano de estudos. Você pode, por exemplo, determinar que você fará uma redação por semana. E aí você pode escolher temas variados para você ir mudando, enfim, e treinando, além da escrita, também o repertório. Outra questão é, você na sua casa, com um plano de estudos organizado, pode parar, consultar uma gramática, consultar um dicionário, verificar algumas fontes confiáveis na internet, e aí fazer textos sensacionais. Você vai parar com essa ideia de achar que você é péssimo em redação. Basta organização. Concluo aqui dizendo o seguinte, redação é técnica, redação é treino, redação é aquisição de conhecimentos variados. Não tem outro jeito. Eu espero, então, que você pare com essa ideia de que redação é um bicho de sete cabeças. Basta que você se organize, que você treine. Afinal, eu sei, você é muito inteligente, você é muito capaz e você é muito dedicado. Assim, eu fico por aqui. Um super beijo, até mais, bons estudos, tchau, tchau!